Entra aqui, eu te explico, Corrael 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 E aí Já que me ensino a sope, me ensina a pôr mais vou comê Me faz pra que ser, já que me ensino a bebe Já que me ensino a sope, me ensina a pôr mais vou comê Me faz pra que ser, já que me ensino a bebe Because all my n Unidos got it out the street I keep a hundred rags inside my gym I remember getting them all in a whole team Nine nicks late at a cauldvin while I was waiting up getting rags in theThe silos I was broke, now I'm rich, these n次 Zhaoseat